Era só isso que eu queria Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai e te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? Comer o pão que o diabo amassou Vertendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai e te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mestre traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda A vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo E o que vale é o sentimento E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Deixa pra amanhã tem muito tempo E o amor que a gente tem no coração Deixa pra amanhã tem muito tempo Deixa pra amanhã tem muito tempo